Ator Toveiga, intérprete do Louro José, do Mais Você, morre no Rio Ele, que fazia o personagem no programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca neste domingo, primeiro. O ator Toveiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, primeiro. Veiga trabalhou no Mais Você por mais de 20 anos. Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele, obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas.